Vem com o Rodriguinho! Isso é o menino do interior! E o fone para contato é o 8995 das 46 E leva esse show pra sua cidade! Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim Venha, adoro, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar e me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensorado Fica com você, é como sonhar Acordar e tu vir E não ter Um dia se passa, mas apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É minha joia rara, meu pedaço do céu Fica com você, é como sonhar Acordar e tu vir E não ter O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o fel Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceita esse teu jeito de querer me amar Quero ver assim, vem com o Rodriguinho, vem Garotinho das teclas É tudo que é sucesso Opa, caramba, meu sonho Um dia se passa, mas apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É minha joia rara, meu pedaço do céu Fica com você, é como sonhar Acordar e tu vir E não ter Meu amigo Marcelo Santos O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o fel Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceita esse teu jeito de querer me amar O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o fel Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceita esse teu jeito de querer me amar Só não aceita esse teu jeito de querer me amar Só não aceita esse teu jeito de querer me amar Cê é Rodriguinho Garotinho das teclas detonando tudo, né? Quebra tudo, garotinho! Ha 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 Tá bom demais